Bom gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Matheus Andrade, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre Sofia Valverde. Ela foi vista dentro de algum estúdio, filmando alguma coisa, e aquilo deixou a gente com uma pulguinha atrás da orelha. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like, não esquece de ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Passa aqui nos meus comentários, que eu vou deixar no comentário principal ali, dois canais pra você ir lá dar um pouquinho de amor e se inscrever nos canais dos meus parceiros. E isso aí, gente, vamos lá. Como eu falei, Sofia Valverde está muito misteriosa gravando alguma coisa. Mas, gente, pode ser qualquer coisa. É óbvio, né, que eu quis fazer um vídeo sobre, mas eu recebi algumas, me marcaram em algumas fotos, né, de teorias, que pode ser poliana, pode ser algum comercial, não sei. E eu fui averiguar os stories de Sossô Valverde. E eu lembrei, realmente, que a Sossô postou um history, né, eu tava bem ali FBI, e lembrei que a Sossô estava chegando no SBT no dia que ela fez o bolo com a avó dela. Quem lembra que ela postou um history ali meio suspeito, chegando no SBT, a gente ficou meio não sabendo se era TBT, se não era, a gente ficou meio com a pulga atrás da orelha. Gente, sendo ou não sendo TBT, o negócio ficou mais esquisito ainda quando, no dia de hoje, Sofia Valverde posta um claquete, aonde está escrito Barbie, está sendo dirigido por Bruna Ribeiro, e tem umas tomadas ali meio longas, porque está sendo filmada a cena 22. Só que, tipo, a gente viu ali Barbie, a gente não sabe se é o nome da personagem, a gente não sabe se é algum tipo de minissérie, se é filme, que a Sossô já saiu de um filme e já entrou pra outro, a gente não sabe, muito menos sabemos se é no SBT. Caso for no SBT, a minha primeira ideia quando eu leio Barbie é alguma publi, porque o SBT tem ali um contrato com algumas firmas de brinquedos pra fazer publi, e quem sabe a firma da Barbie, que eu acho que é a Mattel, pode ter entrado meio ali com chave pra fazer algumas das propagandas com as estrelas do SBT, que é a Sofia Valverde, uma delas, e nisso, né, ter ali um comercial interativo com a estrela da novela Apoliana. Então isso foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Só que a Sofia, ela está fazendo um penteado ali nela, muito fora de tudo que ela já fez. Ela está com um babylise ali no cabelo, a gente vê que o cabeleireiro está fazendo um babylise nela ali na hora, e isso leva a gente pra uma coisa mais profunda, sei lá, se é um filme, se é uma minissérie, se é algum curta, se é um... não sei, gente, vem muitas coisas na minha cabeça, se é um clipe, sei que a Sossô ainda não lançou nenhuma pista sobre o que é isso, e a gente vai ver nos próximos dias, ou então só no ano que vem, a gente não sabe. Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa tarde. Boa tarde, mas sono lento hoje, porque, bom, enfim, eu estava dormindo, e aí acabou que eu dormi, e aí sempre quando há poda parece que eu estou de mau humor, mas não estou de mau humor, não. É só mesmo que eu estava dormindo. Deu pra entender? Não sei. Gente, hoje eu já cheguei de novo no lugar da gravação, estou aqui no ar-condicionado, logo, logo não vou mais estar no ar-condicionado, infelizmente, mas estou fazendo meu cabelinho, e é basicamente isso, pessoal. Eu procurei um monte de lugar, averiguei um monte de lugar, assim quando saiu Garota Invisível, a Sofia já estava gravando o filme já há algumas semanas, e a notícia só estourou bem depois, quando publicaram a primeira foto. Então, meio que vamos dizer que Garota Invisível não estava sendo, vamos dizer assim, começando as gravações, quando a gente recebeu as fotos, eu fiz vídeo aqui, não. Já estava sendo gravado há muito tempo, tá, meu anjinho? Então, pode ser que aconteça a mesma coisa com isso daqui. Pode ser que mais pra frente, a gente receba algum tipo de conteúdo. Porque, tipo, Garota Invisível, muita gente falou, vazou foto, não sei o quê. Não, gente, não vazou nada. A imprensa soltou e seguiu o baile. Então, como a Sossu ainda está com um filme pra estrear, que estreia, né, até falta menos de um mês, né, pra estrear de Garota Invisível, então eu creio que eles vão deixar um pouco isso ainda por debaixo dos panos. E se for comercial, a Sossu vai falar o quanto antes pra gente. Mas eu acho que comercial não é. Por quê que eu acho que não é comercial? Porque a Sofia está muito misteriosa. Eu acho que ela não ficaria tão, assim, misteriosa quando vai fazer um tipo de chamada, sabe, assim, de propaganda. Eu acho que ela não ficaria tão, assim, misteriosa pra revelar uma propaganda. Eu acho que ela fala, não, vou gravar propaganda tal, pra fulano de tal, e não sei quando vai sair. Ou que a gente não ia saber o que ia acontecer, mas a gente já teria, mais ou menos, a informação que a gente queria. Só que isso está muito misterioso. Então, na nossa cabeça já enche de teoria. Será que é filme? Será que é série? Sendo com o SBT ou não, a gente só quer na nossa mesa. Bom, gente, esse foi o vídeo sobre Sossou Valverde com novos projetos, novas coisas. Ai, gente. Ó, se inscreve no canal, deixa o seu like, não esquece de ativar o sininho, aí, meu anjo. Não, você vai perder os vídeos. Dezembro tem muito vídeo bom chegando aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho